Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila e esse é o Cozinha Caseira da Pri. Portanto, seja super bem-vindo aqui à minha cozinha. Se você não for inscrito no canal e gostar desse vídeo, se inscreva, deixe seu like para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e também ative o sininho para receber todas as nossas notificações. A receita de hoje é rápida, fácil, prática e deliciosa. Para aquele pessoal que ama berinjela, pessoal que sou a louca da berinjela, gosta de berinjela assada, frita, caponata, até o suco da berinjela é muito bom. Então hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa com ela. Nós vamos fazer berinjela gratinada, super fácil e uma delícia. Nós vamos precisar de duas berinjelas. No meu caso, eu tenho uma média e uma pequena, mas vocês podem usar uma grande, tá bom? 500 gramas, meio quilo de patinho moído. Uma xícara de molho de tomate. Cheiro verde a gosto. Um tomate grande picado. Azeite, nós vamos usar mais ou menos uma colher de sopa. Uma cebola grande picada. E aqui eu tenho os temperinhos que eu sempre uso na carne, tá? Mas vocês também podem usar a gosto, podem variar. Ou tirar algum ingrediente caso você não goste. Aqui eu tenho uma colher de sopa de chimichurri. Uma colher de chá de páprica. Uma colher de chá bem rasa de sal. Uma colher de café rasa de pimenta do reino. E uma colher de sopa de alho picado, tá? Esses ingredientes aqui é pra refogar a nossa carne. Mas vamos ao primeiro passo. Nós vamos cortar as berinjelas, tá? Vamos descartar essa parte. E o fundinho dela também. Agora aqui, pessoal, nós vamos deixar a nossa berinjela de molho, tá? Aqui eu tenho uma colher de chá de sal. E tem que ter água o suficiente pra cobrir essas berinjelas. Pra quê? Pra que tire todo o amargor. Pra que tire todo o amargor dela, tá? Agora eu vou deixar aqui. Ela vai ficar descansando nesse molho por mais ou menos 20 minutos. Até que a nossa carne moída já esteja refogada, tá? Pessoal, aqui já coloquei o azeite. Vou colocar a cebola e deixar com que ela doure um pouquinho, tá? Só pra dar uma leve refogada nela. Cebola, levemente dourada. Eu vou colocar toda a carne moída aqui dentro. Ela vai dar uma leve cozinhada na própria água. Ela já cozinhou na própria água, tá? E fica soltinha. Agora nós vamos colocar... Tomate. Todos os temperos. E mexer aqui um pouquinho. Pessoal, eu não vou adicionar água, tá? Eu não adiciono água na minha carne moída. A água fica por conta dela mesmo, do tomate e o molho, tá? Esse meu molho também já é temperado. Vou tampar a minha panela. Deixar o fogo médio. E deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Mas sempre de olho, tá bom? Nossa carne já está pronta, pessoal. Agora eu vou colocar o cheiro verde. E abafar a panela, tá? Vamos reservar essa carne enquanto fazemos o molho branco. Aqui na frigideira, pessoal, nós vamos fazer o molho branco, tá? Duas colheres de sopa de margarina ou manteiga da sua preferência. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Nós vamos cozinhar essa farinha de trigo junto com a manteiga. Esse molho branco, pessoal, é aquele molho branco básico, sabe? Bem fácil e rapidinho. Aqui mesmo eu já coloco o sal. E também vou ralar um pouco de noz-moscada. E aqui eu tenho 300 ml de leite. E vou mexer até que engrosse. O nosso molho branco já está pronto. E agora eu vou desligar. Depois que ferve, pessoal, já está no ponto. Senão ele vai endurecer muito, tá? Vou desligar. E vou reservar também esse molho branco. Pessoal, já tirei a água da berinjela. Passei uma água limpa por cima pra tirar bem aquele amargor que fica característico da berinjela. E sequei. Como eu seco? Deixei até um aqui pra vocês verem. Com papel toalha, ó. Faço isso. E seco. E isso eu faço em todas, tá? E agora vamos à última etapa antes de montar o nosso prato. Agora eu vou passar essas berinjelas pela frigideira. Vai tirar qualquer líquido que tenha e vai deixar maravilhosa. Se a sua frigideira for antiaderente, você não precisa colocar manteiga, nem óleo, azeite, nada. Nenhum tipo de gordura, tá? Agora, se ela não for, precisa colocar um pouquinho só pra que a berinjela não queime e não agarre. Como a minha frigideira é pequena, eu vou fazendo isso aos poucos, tá? Não é necessário deixar muito tempo. Elas já estão boas, ó. E agora eu vou tirá-las. Vai dar uma amolecida nela. E não vai fazer que ela crie muita água. Na realidade, ela não vai criar água. E eu vou fazer com todas, pessoal. E já, já eu volto. Aqui tá a nossa berinjela, pessoal. Ela reduz bastante. Olha só como fica. Aqui eu tenho o nosso molho, a nossa carne. E aqui, o molho branco. O molho branco, ele secou um pouco. Ele ficou mais consistente. Aí eu coloquei umas 5 colheres de sopa de leite pra amolecer. E apenas mexi, só isso, tá? E agora vamos à montagem do nosso prato. Pessoal, aqui eu tenho um refratário. Com um pouco de azeite, bem pouquinho mesmo. E vou colocar a berinjela, tá? Vocês podem colocar da maneira que preferir. Tá bem juntinho. Assim. Três fininhos daqui. Colocar um mais grosso. Ó. Vou colocar a carne moída. Tá bem juntinho. 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 O restante da berinjela. E agora, o molho branco. Essa berinjela, a pessoa, fica tudo de bom. Vamos espalhar. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela fatiado. E vou jogar aqui por cima. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 25 minutos, tá? Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. E está pronta a nossa berinjela gratinada. Pessoal, tá um cheirinho maravilhoso. Deixei esfriar só um minutinho, tá? Que tava bem quente. E agora chegou aquela hora de experimentar. Como vocês sabem, o primeiro pedaço nunca sai legal. Ó, esse até que saiu. Olha só isso, pessoal. Gente, que delícia. Berinjela é tudo de bom, pessoal. Com molhinho branco e carne moída, nem se fala. Deixa eu puxar aqui pra mostrar bem pra vocês. Olha só isso. Olha só isso. Pessoal, tá uma maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam e me digam o que acharam. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.